O governo de Minas Gerais, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado, a Emater Minas, iniciou a entrega de sementes de feijão destinadas aos produtores atingidos pela forte estiagem no Estado. E a Emater Minas já iniciou a etapa de distribuição das sementes de feijão, que vão ser destinadas aos produtores rurais mineiros mais afetados pela seca. O objetivo da ação é que os agricultores possam aproveitar o período de chuva para fazer o plantio e a colheita dos grãos, garantindo alimentação e renda para as famílias mineiras. A cidade de Januária, no norte de Minas Gerais, foi a primeira a receber as sementes de feijão destinadas aos produtores rurais impactados pela severa estiagem. A doação é uma das ações realizadas pela Emater Minas em parceria com o governo do Estado. A maior das ações é a doação de sementes de feijão, que vão atender a 12.195 famílias em 254 municípios, que a Emater vai providenciar não só a entrega, a doação dessas sementes, como toda uma assistência e acompanhamento junto aos agricultores e as famílias atendidas para promover a segurança alimentar e uma geração de renda, que permite essas sementes no campo para ajudar a superar esse problema todo enfrentado pela seca em todo o nosso Estado. Cada família de agricultores vai receber uma saca contendo 10 quilos de sementes de feijão. A escolha do feijão se deve, entre outros fatores, a ser uma cultura de ciclo curto. A gente escolheu as sementes de feijão por alguns motivos. O principal deles é o ciclo curto, onde a gente consegue promover o plantio, todo o tratamento, o manejo e a colheita em 75 dias. Então a gente já consegue resultados expressivos, onde a gente estima que 10 quilos, que é a quantidade que vai ser doada para cada família, possam promover dentro de 75 dias uma colheita de 600 quilos de feijão, e ele podendo ser replantado e isso gerar um ciclo virtuoso. Não só garantindo a segurança alimentar, que o feijão é um dos produtos típicos, ricos nutricionalmente para a alimentação da população atendida, mas também na geração de renda. A distribuição das sementes entregues pela Emater seguirá critérios definidos pelas prefeituras municipais, cabendo a cada município fazer com que as sementes cheguem aos agricultores. Além da doação de sementes, outras ações estão sendo realizadas pela Emater Minas para apoiar os produtores rurais atingidos pela seca. As ações que a Emater adotou foi a elaboração de laudos de perdas individuais para os produtores rurais que têm crédito rural sem seguro e de investimento, também a elaboração de estudos de viabilidade técnica para o recebimento pelas prefeituras, pelas associações, de doações de equipamentos que venham com recursos do governo federal que precisa de um laudo de viabilidade técnica. A Emater vai fazer uma força-tarefa para atender essa frente de atuação. E também a Emater está elaborando laudos para os agricultores terem acesso ao milho de forma diferenciada, valores diferenciados fornecidos pela Conab. A entrega das sementes pela Emater finaliza no dia 30 de janeiro. Você pode conferir a lista completa das regionais que receberão as doações e as datas de entrega das sementes acessando o site emater.mg.gov.br. É a Emater Minas, lado a lado do produtor rural, ajudando o agricultor mineiro na superação de desafios. É a Emater Minas, lado a lado do produtor rural, é a emater.mg.gov.br, é a emater.mg.gov.br, é a emater.mg.gov.br, é a emater.mg.gov.br, é a emater.mg.gov.br. E aí E aí E aí E aí